Bem vindos seguidores do canal Kayafa Master No vídeo de hoje apresentado diretamente do planeta vermelho Sim senhoras e senhores, estamos em Marte Vamos falar hoje sobre a união da Exmo Boats com a MBDA Para armar o Nauru 1000C com o míssel em fósseis Uhul galera, direto de Marte, começou! Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.